Fala galera, beleza? Também para mais um vídeo do canal, nesse vídeo a gente vai estar trazendo um vídeo tutorial com uma dica muito boa de como você está bloqueando o centro de controle do seu smartphone na MIUI 12.02, no Android 11, no seu Redmi Note 9S, entre outros aparelhos da Xiaomi, beleza? Bom, primeiramente a gente vai estar vendo aqui nas configurações do seu aparelho, vamos navegar aqui até as notificações e centro de controle, a gente vai vir aqui um pouco mais para baixo, nessas seguintes opções, itens exibidos na tela de bloqueio ao deslizar para baixo, a gente vai dar um clique aqui e a gente vai estar apenas desmarcando essas seguintes opções, beleza? A gente vai marcar ou desmarcar o que a gente quer que apareça ou não quando a gente tiver a tela bloqueada, é vago, mas o que isso vai influenciar no uso do meu aparelho no dia a dia? Marcar na opção de área de notificações, se você bloquear, ninguém vai poder ver e responder as mensagens que você receber, e aqui no caso centro de controle, você bloqueando, ninguém vai poder desligar seu GPS, seu Wi-Fi, sua internet, isso aqui ajuda muito em casos de furto, né? Isso aqui vai dificultar que o ladrão desligue o GPS, desligue a internet, o Wi-Fi do seu aparelho, para poder evitar que você rastreie o mesmo, beleza? Então, essa dica aqui é fundamental para você estar saindo com o seu smartphone na rua, com esse acesso aqui bloqueado ao centro de controle, assim ninguém vai desligar nenhum dado do seu aparelho, impedindo que você rastreie o mesmo em caso de roubo, furto ou qualquer outra situação, beleza? Então é isso aí galera, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo, fui! Tchau!